Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores. Bom dia, o pessoal que assiste pela internet, pela rádio comunitária. Bom dia, o pessoal que assiste aqui no dia de hoje. Bom dia, o pessoal que assiste também, fica no raidinho ligado lá. Minha amiga Macedo, meu amigo Juliano Machanta, está sempre com o raio ligado, quando tem qualquer problema, ele avisa. A Benção, né, Ben, que neste instante estava nos ligando. E também a nosso amigo Tonharão. Presidente, coloquei umas felicitações no dia de hoje. No dia de hoje mesmo, né, que tem hoje na semana, que é a Lucas, Lucas Fernandes, que é meu sobrinho, está ficando mais velho, né, trabalha ali em Valmottos, lá em Chico, né, está de parabéns, meu sobrinho, filho de Andréa. Também a Fernando Macedo, Fernanda, é Fernando da padaria. A Joyce Matias, a Thais Cândido, a José Moraes Neto, que é netinho, né, filho de Edmar e de Andréa. A Wilke Macena, né, médico, né, se Deus quiser. A Nayara Lira, a Lucas, Lucas Tiago, filho de Deus ao mar. A Roselane Valença, a Helda Valença, né, que está fazendo domingo, que é a mãe do secretário Andréa Valença. A Diogo Maciel, que é no domingo também, meu primo, filho de Sueli. Domingo, se Deus quiser, sabe que estamos comemorando, né, Diogo. A Itamar Tavares, casado com a Ana Cláudia. E no domingo também, a Uane e Emerson, filho de Wade. E no dia de ontem, a Paula Aline. Também botei uns votos de aplauso para o pessoal que trabalha ali no posto de Alvo Braga, que são os frentistas, um pessoal que atende todo mundo bem, como eu moro naquele bairro ali. Às vezes, gente, tem dificuldade de chegar ali, naquele Joaquim da Costa, no Ricardo Ferreira, no Adailto 1 e 2. Então, sempre o meu ponto de referência é lá no posto da ABF. Quase todos os dias, enquanto tem o presidente lá, né, o presidente da Vandil, da Baixena. E aquele pessoal trata todo mundo bem. Então, estou colocando um voto de aplauso a toda a equipe. E também a Lili Cel. Lili Cel é irmão de Edmari, que a gente acelera lá, ali perto do antigo J, né, finado J, todo mundo conhece, descendo o mercado de Gildete. Presidente, queria cobrar aqui hoje ao prefeito sobre a antena digital. Essa antena digital teve um empecilho, eu não sei, me disseram que era a CELP. Então, foi na época da Copa. Então, queria pedir urgência ao prefeito, eu não sei qual o secretário que toma conta dessa pasta aí, que o povo me cobra direto na rua. Então, passou-se a Copa, o povo queria assistir a Copa, quem não pode ter uma antena, não pode ter um Sky, não pode ter aquela TV claro, depende desses canais digitais que a prefeitura fornece à cidade. Então, esse tempo todinho, eu queria saber qual o motivo, queria pedir aqui à casa, colocar um ofício, para saber qual o motivo, por que essa antena digital não está funcionando. Então, eu queria pedir ao prefeito, pedir até ao secretário de Itamar, que ele pudesse nos comunicar, para que a população fique ciente disso que está acontecendo, que isso aí, quem é mais prejudicado, é o mais humilde, que está esperando aí a essa TV digital há muito tempo, e não está funcionando. Enquanto não está funcionando, é prejudicar a população. O colega Nilton disse hoje aqui, sobre as indicações que eu já coloquei, no ano passado, coloquei esse ano, sobre o TFD de Garinhões. O colega Nilton ontem não viu, porque ontem eu não pude ir, eu sou asmático, e quando muda de clima, a asma me pega, eu passei dois dias em casa, ontem eu não fui a Garinhões, mas meu carro esteve lá, com o Vinícius, saímos, ele saiu de casa, seis horas da manhã, e chegou em casa, três e meia. Então, eu queria pedir de novo, pedir à secretária, ao prefeito, esse TFD, porque a população de São Bento sofre. Para ir, é até fácil, para ir tem carro toda hora, tem as lotações, mas é dificultoso para votar. Para quem não sabe, lá é feito por dia, de 140 a 160 cirurgias, de 140 a 160 cirurgias. Então, está se vindo, a população de Pernambuco, está se vindo a Isagreche, está se vindo a população de São Bento do Una, e é tudo 0800, governo federal. Agradecer ao nosso presidente, Lula, o presidente aqui, a Vanildo, então, qual é a despesa que o município vai ter? Uma van para poder levar esse povo a Garinhões. Esse povo sofre, se não tiver esses 15 vereadores aqui que ajudem, esse povo fica lá, fica sofrendo, porque até uma hora, ainda tem carro para voltar, mas depois não tem carro, liga para um vereador, liga para um conhecido, para ir buscar, já teve gente de ir para Lagedo, arrumar carro até Lagedo, e Lagedo ligar para esse vereador, ligar para algum parente, para ir buscar. Então, queria pedir à secretária, pedir ao prefeito, pedir também, que eu cobro tanto, que é esse cardiologista, que São Bento não tem um cardiologista, para você poder ir a Garinhões, fazer esse tipo de cirurgia, que está tendo todos os dias, 160 cirurgias, para que até o sábado eles atendem, até o domingo eles atendem, quando eles fazem a cirurgia no sábado, eles pedem para você voltar no domingo, quer dizer, e aliás, lá é 24 horas, à disposição desse povo de São Bento, o que é que a gente está pedindo, já coloquei duas indicações, e tenho fé em Deus, que vai ser atendido esse ano, é só um carro, que a prefeitura coloca um carro, eu sei que todos os vereadores aqui, se disponibiliza, de levar, mas um carro fica melhor, que está ajudando, toda a população de São Bento, hoje de manhã, presidente, vossa excelência, já estive com o secretário André Valença, sobre aquele calçamento, que eu acho, 95% daquele bairro lá, do Joaquim da Costa, está calçado, infelizmente mudou de governo, e ali era dinheiro do governo do estado, e o secretário André Valença, tive outro, pedindo aqui até desculpa, que a turma está meio cansado, quem tem asma sabe o procedimento, tive com o André Valença, ele vai estar aqui, na próxima quarta-feira, né, presidente, e ele vai explicar melhor, eu queria que você, aí do Joaquim da Costa, do Ricardo Ferreira, e do Adailto 1, que tivesse um pouquinho de compreensão, estamos sem dia de governo, eu sempre dizia, e quando eu andava, e ando naquele bairro, que aquilo era do governo do estado, infelizmente, Paulo Câmara não fez o sucessor, agora depende de Raquel Lira, da governadora Raquel Lira, mas André, está mais ciente, vai vir aqui quarta-feira, para explicar, e tenha certeza, se ele calçou, colega João Medeiro, 97% do calçamento, eu acho que ele não vai deixar, 3% lá, sem calçar não, então o colega Vanildo, presidente, né, vossa excelência, ele vai vir aqui, quarta-feira, e vai explicar, e eu estou cobrando, tive a ele hoje, cobrando também, a ele, que você quando pega aqui, vossa excelência, Sid Clay, daqui do clube, até ali, o trevo da Rua Nova, a quantidade de buraco, então, estava cobrando a ele, ele disse, olha, quando vem a chuva, aparece mais isso, mas tenha paciência, que eu vou resolver, e ele me disse uma coisa, colega Vanildo, colega Sid Clay, e eu acho que vocês vão concordar, mas, ele me disse, e eu fui procurar saber, final de semana, estava chegando água, lá no bairro, então, teve dois estouramentos lá, fiz aquele protocolo, que se faz, tira foto, mando, e na segunda-feira, a Copesa estava resolvendo o problema lá, e hoje, André estava me falando, padre, a gente paga, por muitas coisas, que a gente não faz, a gente deixa pronto, a Copesa vai lá, quebra o cano, não, quebra, e resolve o problema, rembendo o cano, mas ela não vai lá consertar, então, o buraco fica lá, e quando o buraco fica lá, quem paga é o prefeito, e eu fui ver isso hoje, colega Sid Clay, o cano que resolveram ontem, lá no bairro, não foi ajeitar, então, às vezes, quem paga é o prefeito, e queria aqui parabenizar, finalizando aqui meu discurso, tanto a Batité, como a Zé Almeida, colega Sid Clay, colega Cícera disse aqui, que Zé Almeida está com 16 tratores, a prefeitura está com 11, são 20, 11 com 16, 27 tratores, eu acho que se há um hectare de terra, em torno de uma hora, uma hora e vinte, então, a população de São Bento está de parabéns, se está arando a cada hora aí, vinte e cinco a vinte e seis hectares de terra, se Deus quiser, em Nossa Senhora e o Bom Jesus, nós vamos ter milho para comer à vontade, quer dizer, em torno aí por dia, está se arando 250 hectares de terra, e para finalizar, presidente, a colega Cícera, colocou a indicação hoje, para colocar detectores de metais, nas escolas, não foi? A colega Cícera, com essa indicação, está de parabéns, tenho certeza, há poucos instantes, estava pesquisando aqui na internet, tem detectores de metais, a partir de 127 reais, então, não é um custo muito caro, para a prefeitura, tem de dois mil, compre esses pequenos, porque já intimida, quem quer fazer o mal, então, colocando isso, que seja de 27 reais, já vai intimidar, e queria pedir à população, que a população, às vezes, eles gostam muito de propagar, coisas mentirosas, fake news, e assusta tanta gente, vamos parar com isso, vamos pedir ao bom Deus, ao bom Jesus, que sempre esteja a paz, divulgar, coisas boas, não coisas ruins, quando você vê uma coisa ruim, vá verificar, vá lá no G1, vá lá no G1 Pernambuco, vá lá na sua cidade, você veja qual o blog, de mais credibilidade que tem, e veja, não você pegar um alto, que fulano fez, e espalhar na rede social, dando pânticos, aos pais, às mães, então, eu peço isso, que não faça isso, que o bom Jesus, continue abençoando, todos são Betés, você pegar, ou pegar,